E a jornalista Pâmela Luchola fala ao vivo lá do Festival da Virada. Boa noite, Pâmela. O que vamos ter na noite de hoje? Oi, Carol. Muito boa noite. Muito boa noite a todos. Pois é, já estamos no terceiro dia do Festival Virada Salvador, que acontece aqui na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. A festa começou no sábado, dia 28, e só termina dia 1º de janeiro. São mais de 25 atrações, mais de 70 horas de música. Muita coisa já rolou, mas ainda tem muita festa para acontecer. Quem abriu a programação desta segunda-feira é o Igor Canário. Ele que está no palco nesse momento. Vou sair aqui para vocês curtirem um pouquinho. Escuta aí o som do Igor Canário. O é pesão, o convite do Canário. É pesão, resiliência. Mais uma nova. E não pisando no barro, batendo na lata, esse é o meu jeito. Vendo minha mãe sorrindo, o povo aplaudindo, eu fico satisfeito. Eu sei que não sou perfeito, todo mundo tem defeitos. E assim vou ganhando o mundo com minha verdade riscada no peito. E aí esse é o Igor Canário, a primeira programação desta sexta-feira. Mas se você ficar em casa, está na dúvida se vai vir para casa ou não, ainda tem muita coisa para rolar, viu? Depois do Igor Canário tem a harmonia do samba, ainda tem a música eletrônica do Alok. Depois tem o sertanejo do Gustavo Lima e do Wesley Safadão. E a noite termina com o piscirico. Para vocês terem uma ideia, a última atração, que é o piscirico, deve entrar no palco às 3h30 da manhã. Então é festa, noite adentro. Mas olha só, a Band está aqui desde o primeiro dia, acompanhando toda a programação. E hoje, a partir das 10h45 da noite, tem Espírita Salvador, trazendo o que de melhor está rolando no festival. E amanhã também, a partir das 10h45 da noite, a gente transmite ao vivo o festival Virada. E quem faz a contagem regressiva para a chegada de 2020 é Ivete Sangar. Mas agora vamos ver o que é que rolou na noite de ontem, de Fionita. Foi muito legal, veja aí. Duval Lélis foi pontual. Subiu ao palco às 6h da noite com os sucessos da carreira do Asa de Águia. E até os seguidores de outros artistas se renderam ao axé. Aliás, democracia foi o que a nossa equipe encontrou ao circular pelo festival Virada Salvador neste domingo. Faixas na cabeça, cartazes, cada um com o seu ídolo, mas todos no mesmo lugar. Em seguida, foi a vez da banda para Lamas do Sucesso. A cada música comandada por Herbert Viana, o público se animava. Melri, de 69 anos, levou até o filho para o show. Dez, melhor banda, eu só vi em casa deles. Uma das artistas mais esperadas, sem dúvidas, foi ela, Anitta, que subiu ao palco por volta das 10h da noite. Mas aqui embaixo, a turma acompanhou tudo, principalmente alguns bem pequenos, que nem, olha só, escaram. Foram muitas crianças, de todas as idades. Que música é a sua preferida? Com Tatinho. Anitta falou sobre a polêmica relação com a cantora Pabllo Vittar e que adora fazer shows em Salvador. Por mim está tudo ótimo, não tem nada contra ela, a gente pode falar, está tudo certo para mim. E para 2020, ela adiantou, hein? Nada de filhos. Esse ano de 2020, eu quero tirar mais férias, assim, sabe? Apesar de um filho. Não que filho, menino, filho depois, pelo amor de Deus. Como é que eu vou ter férias assim? Luanda Santana também se apresentou no festival Virada Salvador. A dupla Simone e Simária encerrou a noite. Agradeço a todos. Obrigada. Obrigado.